Alguém aí falou em direitos humanos dos animais? Então ainda mais lógico seriam os direitos humanos dos humanos? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito e narrado por O Salsichão do Amor, revisado por Amazônia Livre. Admirem Modeng, o filhote de hipopótamo, um anão que ficou famoso por ser estrela de um zoológico na Tailândia. Seu nome na língua local significa porquinho saltitante e por ser fofo, roubou o coração de todo mundo. É mais ou menos como as gazelas saltitantes da Faria Lima aqui no Brasil. Nas imagens, é possível contemplar como Modeng é um bichinho brincalhão que recebeu todo tipo de cuidado, mas também mostra o Modeng como um bichinho rebelde que vive fugindo de seus cuidadores. E o pior, mordendo seus cuidadores com a sua boquinha banguela. Modeng está mo-dendo e mordida de banguela não tem cura. Bom, enquanto você vai vendo lindas imagens de Modeng, que tal fazer exercícios fofos sobre direito? Modeng é fofo. Você pode sentir vontade de abraçar e apertar, aumentando a sua desculpa para preservar sua vida com explicações completamente lógicas, como a legítima proteção dos animais fofos e banguelas ameaçados de extinção. O exercício que devemos fazer é considerar que o máximo de direitos que defendemos para Modeng ainda deve ser o mínimo de direitos que defendemos para as crianças. Se Modeng é banguela e fofo, um bebê no ventre também é banguela e fofo, sendo a vida humana ainda mais valiosa do que a de qualquer animal, pela simples hierarquia natural. E veja como crianças, desde cedo, já entendem o valor da vida. E algumas crianças, as mais espertinhas, entendem uma míriade de coisas do mundo. O ser humano é realmente fascinante. No exemplo Contra a Vida, temos a feminista Margaret Sanger, progressista, socialista e mãe do processo de extinção da vida dos bebês dentro do ventre de suas mães. Uma ideia tão nefasta que até o YouTube sente a necessidade de censurar. Esta feminaze expõe abertamente seus planos racistas e anti-humanos em livros. Como de criar clínicas para eliminação de pequenos humanos em bairros como Bronx e Harlem, densamente povoados por afro-americanos. Você sabe, né? Tem um pessoal aí que é indesejado. O melhor que nem chegue a esse mundo. Sim, a história das primeiras clínicas para abordar esse assunto possui ligação direta com o discurso socialista, com a Cus Cus Clã e com a ideia de que as vidas negras não importam. Você sabe a Cus Cus Clã, né? Aquele pessoal que come cuscuz? De toque vermelho e de branco? Pois é. Margaret Sanger tinha o exato mesmo discurso defendido pelos bigodistas do Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Onde, em nome do socialismo, alguns seres humanos nem seriam seres humanos e está garantido o direito de se livrar dos indesejáveis. Claro, só coincidência que os socialistas do Partido dos Trabalhadores do Brasil estão alinhados em mais de 20 políticas com os socialistas do Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Afirmar que uma pessoa não é um ser humano e defender-se livrar dos indesejáveis é só o mesmo discurso, a mesma ladainha. Se fôssemos perguntar para Margaret Sanger sobre o direito à vida de Modeng, o filhote de hipopódromo anão, será que interessaria a cor de pele do bichinho? Ou, na cabeça dela, os bichos são mais importantes que os humanos, já que os bichos não traem? Agora vamos ver lindos vídeos de pandas. Pandas são ursinhos gigantes que estão em extinção por serem fofinhos demais. Dá muita vontade de abraçar e apertar. E como desculpa para fazer a preservação da vida dos pandas, podemos argumentar de forma racional. Será que o panda é uma espécie de urso que esqueceu como ser um urso? Nos zoológicos, ele se alimenta apenas de bambu, que é uma verdadeira porcaria como alimento. O panda precisa comer quilos e mais quilos de bambu por dia. Seu organismo leva dias para processar o bambu, sendo alimento que literalmente atrofiou partes do cérebro dos pandas. Antes de você perguntar o que come os incento-lefts, vale lembrar que assistir vídeos de panda é como assistir videocassetadas. Pandas passam horas apenas brincando e subindo árvores. O pessoal do Partoba poderia fazer um vídeo só com pandas. As fêmeas de pandas só ficam prontas para casalar durante três dias do ano. E as imagens até mostram elas paradas, com a perseguida na cara dos machos, esperando a magia acontecer. Mas eles não querem nada com nada. Não tem show, não tem briga de cobra com aranha e nem situações periquitantes. É como tentar explicar economia austríaca para o aluno de a diversidade federal. Agora, para a segunda parte de nosso exercício, vejamos a necessidade de respeito aos bichinhos, sobre o jeito como eles são, de acordo com a sua natureza. Vamos ao exemplo do gato vegano. Um gato vegano é um gato que não come carne, não toma leite e não caça outros bichinhos. O problema do gato vegano são os problemas mentais. Problemas mentais do dono, que quer forçar o gato a não ser um gato. Para um gato, o fato dele ser venerado, alimentado e mimado é evidência de que ele é um deus. E o veganismo rebaixa o gato ao nível de militante do pessoal. O simples fato de fazer um gato obedecer já é forçar contra a sua natureza. Então o ser humano merece também um nível de respeito maior. Por exemplo, ideologia de gênero é uma construção social. Foi construída por tarados como John Money, através do abuso de crianças inocentes, para adotrinar crianças a mudar de sexo ou a se relacionarem com adultos de forma profana. Mas deixem as nossas crianças em paz. Respeitar os bichos, pela sua natureza, é belo e moral. Ainda mais belo e moral é respeitar as crianças pela sua natureza inocente. Por natureza, meninos têm propensão à aventura e meninas à delicadeza. Na contramão do respeito, temos militantes de esquerda condenando os métodos de cura gay. O banho gelado, o eletrochoque e a visita à casa das primas eram métodos de medicina dos séculos passados. Porém, agora os militantes hipócritas apoiam com sua ideologia de gênero com o uso de venenos como estrogênio, inibidores de puberdade e cirurgias de mutilação juvenil. E sabem quem também merece ser respeitado pela sua natureza? Os pandas! Os pandas alfa, que na natureza se alimentam de carne e são transudos. Será que a vida no zoológico transformou os pandas, retirando a sua vontade de existir como espécie, de não passar os seus genes e seus valores para a frente dessa história? Se fôssemos questionar Alfred Kinsey, criador das teorias progressistas sobre Lesko-Lesko, ele faria pesquisas com presidiários que contariam histórias revoltantes com crianças inocentes para poder ajudar os pandas. E se questionarmos John Money, criador da ideologia de gênero, ele iria concluir que a salvação dos pandas seria mudar o sexo dos bichos. Agora, se Margaret Sanger fosse questionado sobre como ajudar os pandas, ela, como boa racista e mãe do ato de retirar crianças da vida através de despedaçar seus corpinhos dentro do ventre das próprias mães, Margaret Sanger entenderia que pandas são metade brancos, metade pretos e ainda por cima asiáticos, e que a sua extinção seria o melhor para a espécie antes que eles coloquem mais ovo. Todos esses exemplos estúpidos são de total desrespeito com a vida e a dignidade dos animais. Até mesmo uma mula conseguiria entender, entender e explicar. E o que a mula explica para o mulo? Que isso é o cúmulo! Que é o cúmulo que seja feito com seres humanos. E agora vamos falar do assunto do momento, eleições americanas! Peanuts, o esquilo amendoim, era o mais famoso do mundo, depois de Chico e Teco, depois de Alvin e os esquilos, e do esquilo sem grilo, a amendoim era um esquilo real resgatado do mundo selvagem e criado em casa com um bichinho de estimação há 7 anos. Havia canais de Youtube e TikTok dedicados a mostrar o esquilo. No entanto, na eleição americana, a amendoim apareceu em tela vestido como Donald Trump, o que foi motivo para os democratas determinarem a eutanásia do bichinho. Tá de sacanagem! Tentaram botar o Trump no colo do capeta e acertar um esquilo. Um esquilo que vivia dentro de casa, cuidado e amado. Onde os seus maiores inimigos seriam o Pato Donald ou o Pica-Pau Biruta, e o tiraram dessa vida de forma covarde. Ora, e se fosse uma criança? A esquerda já não faz campanhas para transpassar crianças para o mundo espiritual? Com um termo médico tão feio que nem as mídias mostram suas manifestações? E se fosse uma criança usando as roupinhas de Donald Trump? E se um júris Dredge decretasse busca apreensão e destruição de uma criança? Já não temos exatamente casos assim? Defender bichinhos fofinhos ainda é menos do que defender crianças fofinhas? Pronto! Falei de bichinhos fofinhos com imagens para explicar o óbvio. Se vamos defender a vida dos animais, então devemos entender o valor da vida humana. No último exemplo, vamos usar imagens de nosso querido Peter, Peter Turguniev. Peter é gordinho e peludinho, portanto é fofinho. Dá vontade de abraçar e apertar. Se acreditarmos que Modeng merece direito à vida, então, muito mais devemos defender o direito à vida de Peter, a menos que ele seja um reptiliano. Peter não deve ser forçado a fazer coisas contra a sua natureza, tais como cooperar com governos tirânicos, aceitar censura ou pagar impostos. E se defendemos esse nível de direito para um homem adulto, então devemos redobrar os cuidados com as crianças. Forçar a alimentação vegana ou vegetariana contra a natureza das crianças é como tentativa de assassinato. Não se pode forçar doutrinação trans contra a vontade da família, em detrimento da criança. Experiências sociais progressistas são um crime. Crime contra a natureza e crime contra a humanidade. Poderíamos pedir para que deixem as nossas crianças em paz. Mas essa gente já não está mais exposta a isso. Na verdade, farão tudo o que puderem, tudo o que permitirmos que façam. Então já chega a hora de dar um basta. Já está na hora de criar escolas que respeitem a natureza humana, que respondam aos incentivos do mercado e que estejam fora do controle estatal. Esse é o desafio que nos impõe. E quer saber o que ocorre com crianças em paraísos socialistas? Veja agora o vídeo, o escândalo Barnevernet, a tragédia de estados supercontroladores. O link segue na descrição. Obrigado pela sua audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site, visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de nossos vídeos. Até a próxima!